Há um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone e outros de celular Meu papai tem um que eu gosto sim E a mamãe tem outro que faz clim-clim Está tocando o telefone É o da mamãe Agora toca o outro Esse é do papai Está tocando o telefone É o da mamãe Agora toca o outro Esse é do papai A mamãe esqueceu dele no outro dia sim Meu papai ligava, ele tocou sem fim E eu ouvia algo fazendo clim-clim E pude ficar com ele só pra mim Clim-clim-clim Está tocando o telefone Clim-clim-clim É o da mamãe Clim-clim-clim Agora toca o outro Esse é do papai Clim-clim-clim Está tocando o telefone Clim-clim-clim É o da mamãe Clim-clim-clim Agora toca o outro Esse é do papai Clim-clim 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 Obrigado.